Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aventura e hoje aqui vai ser a noite, é a noite nórdica. Gente, é muito legal esse passeio, espetacular essa excursão, ela é exclusiva e bem diferente. Vamos com a gente que eu vou mostrar tudo para vocês. Essa excursão funciona aqui no Serro Oto e se trata de três partes dessa excursão. Primeiro a gente vai andar de quadriciclo, tem esses quadriciclos aqui que a gente vai andar sobre um caminho de tochas que eu também vou mostrar para vocês, muito legal gente. A segunda parte a gente para no meio do bosque, vai ter uma tocha, fogo também para a gente se esquentar um pouquinho e vai ter um chocolate caliente e vinho também. E depois a gente segue e vai para um refúgio depois, onde vai ter um jantar especial e gourmet. Então fiquem ligadinhos que essa noite vai ser incrível, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai subir o outro ciclo, primeiro subir a pessoa de trás e depois de frente. Acordem que no meio, no fogão, podemos mudar de piloto. Ok? Vamos. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que você preferir? Chocolate? Chocolate. O que é o Magrevinho? Chocolate. Bem-vindo também! Chocolate! Aqui temos chocolate. Graças! É produzido por nós. Aqui. E o vinho? O vinho também. O vinho é secreto. Aqui temos o vinho. É chocolate. É chocolate. É chocolate. É! 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 O que está o pai? O que está o pai? O que está o pai? O pai! O pai! Olá, meu pessoal. Estamos aqui na segunda parte do passeio, onde a gente vai ao meio do bólico, né amor? A gente vem aqui para poder se aquecer um pouquinho, para depois continuar o passeio, tomar um pinhozinho caliente ou um chocolate caliente e o lugar é lindo gente, cheio de tochas, figueira, top demais Esporte, o quarto tem que dar um negócio esporte, o quarto tem que dar um negócio todo o perfeito todos que queriam e o sargo que estamos indiscriminados ... e aí e aí e aí Bem-vindos, amigos! Eu vou apresentar para vocês o menu desta noite. Vamos começar com entrantes frios, entrantes quentes. Como entrantes frios, vocês bateram uma tabla de frios defumados, com servo, truta e lomo de pôr. Tem também queixos saborizados, queijos defumados, gruyere e pinches do copetinho que apreço. Como entrantes quentes, vocês bateram uma focaccia com tomate, pimenta de sobrinho, empanadas de truta, empanadas de carne. Como prato principal, temos espécie de quinto queijo, com oito ingredientes. E para finalizar, uma sobremesa com marquise de chocolate, com uma redução de frios vermelhos, mousse, dois ingredientes e branco. Para acompanhar o jantar, temos um vinho de grande reserva, dentro do Viva do Fim do Mundo. Temos um vinho tinto, que é uma mistura, um bleno, de quatro varietais. Você tem cabernet, cabernet fran, malbec e merlot, embelecido em barriga de cabalho por dois e meses. Você vai gostar. Se você quer experimentar o branco, temos também um chardonnay da mesma bodega, que em qualquer momento da noite, você pode trocar a tinta do vinho. E também, depois, para finalizar, pode acompanhar o leitur de mesa com vinho espumante. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, você também. Agora estamos na terceira parte do nosso passeio. Olha que espetacular. Nessa terceira parte, a gente vem aqui para um jantar bem exclusivo, a Luz de Belas, onde a gente vai poder provar diferentes comidas. E a gente está aqui agora, 1.280 metros de altura, num refúgio bem aquecido, como é que eu estou? Bem despojado, bem tranquilo, um lugar bem confortável para aproveitar a noite e fechar com chaves de ouro. A jantar gummela tem seis partes. A gente começa com as entradas, que aqui é o som seco. Tem as entradas frias e tem a entrada caliente. E tem também essa sopa de calabaça. Nossa, olha essa truta aí. Nossa, que lindo. E essa caixinha, Nuno? Que experiência única e completa e feita. Tudo. Aí tem a primeira parte agora, que é do frio. As entradas frias e calientes. Ah, não, a primeira parte foi a sopa de calabaça. Aí agora foi os frios, calientes e frios. E agora vai ter a principal, que é o fundido de quimbra. Com ajo, manzana verde, champiñones, papas, salchinhas ahumadas, jamão, zanahorias glaciaadas e tomate. Sim? Se lhe digo depois em português. Está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Assim, pobre, não se atrasa. Bom, gente, desfrutem. O que é o queso por aqui está diferente. Obrigada. Qualquer coisa, qualquer ingrediente que quieran repetir, vamos repetir. Obrigada. Trapaícitos. Papas. Rasa. 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 Obrigada. Nada. Que delícia. Agora estamos na parte do postre E o postre é Marquês de chocolate com frutos rojos Larinê de almendras E um múster de doce direito Vamos provar que eu acho Que tá com coisa dos dedos Olha a apresentação desse prato, gente Que lindo Vamos lá Vou provar junto com vocês Divino E aí pessoal Aqui estamos chegando mais uma excursão Maravilhosa Essa excursão que é bem diferente, bem exclusiva Que tem tantas coisas maravilhosas Pra eu perguntar Se vocês querem saber mais Sobre essa noite excursiva Entre em contato conosco Vai tá aqui o link do WhatsApp Pra vocês tirarem de conteúdo Procurar nessa vez todas as informações E se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir E se inscrever no nosso canal Que vai ter muito mais conteúdo legais Beijão e até a próxima